A CIDADE NO BRASIL 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 Boas pessoal daqui até a casa do turnizinho pessoal Deixo te ver o nomezinho de Minecraft Build Battle Daquilo minigame que vocês amam não é? Por isso eu vou trazendo ai de vez em quando Deixo te ver estou aqui com a minha namorada E com o Itz joga OI E pronto os mandos já sabem até amanhã Não estou a brincar mano bora lá deixar o linkzinho Já sabe se quer comprar a sua vida de Minecraft Kriberost Exatamente Tiagovski para 15% de desconto Pronto vamos lá entrar vamos fazer aqui 3 Build Battles Não me tenho nada a correr bem O pessoal Vocês já sabem a minha legendaire não te esqueçam Põe 5 euros então o que é que achas? Ah só se for uma Sim já se pensa ok Não estou a brincar sejam justos mas Só esperem mesmo ganhar digite Olha um deserto Nice nice deserto é fixe boy Sabes porque é que eu nunca digo? Porquê? Porque a última vez que a Claudia me pediu para dizer Eu enganei-me e disse o sítio onde se compra jogos Não Não Onde é que se compra servers? E eu gituei e eu tipo What? Tipo os mínimos what? Ok um deserto O que é que um deserto tem? Erva Erva o que é? Tem tem Mais Tem areia Não areia tolo Juro se alguém faz um deserto com água Dislike logo Não podes fazer uma daquelas cenas Não 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 um deserto é deserto Tá mal Oh minha amiga Ah se enganado Há aquelas cenas que são miragens Eu sei Mas aqui não pede miragem Oh Mas pede um deserto E as pessoas estão no deserto tem que ter as miragens Oh estupido Oh Não eu vou Eu não vou dizer o que é que estou a fazer mano Porque senão as pessoas copiam Por isso eu vou fazendo tipo a minha maneira Estão a ver Estão a fazer uma piramide porquê? Ganda saco foda-se Não não estou a fazer piramide por acaso Estou a fazer mesmo um típico deserto Imagina um deserto Pronto já que estou a fazer Mais Estás a ver um deserto? Não Pronto já que estou a fazer 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ora não queres saber está bem? 1, 2, 3, 4, 5 Também 1, 2, 3, 4 Just kidding Just kidding Just kidding Just kidding Just kidding Não Não Mas é bacana fazer um deserto Por acaso olha É uma cena bacana É uma cena que não me importa fazer Nobody cares É Ter a certeza? Eu cares Pois e 200 mil pessoas também Ooooooooooo Não agora a sério mano Se vocês adoram build battle Bora lá deixar um likezinho Não sei se vou ganhar esta do deserto sinceramente Estou a fazer por isso Mas também não há assim muita coisa para fazer num deserto Se querem que vos digam É a área Que vais ganhar tu mano Já sei Estou a jogar O Itz é muito construtor mano Sou Então Sabes aquela construção que eu fiz de lava Toda feia Sei ganhou Na... Naquele live stream ganhei uma vez Com isso Injustiça mano Não estou a brincar Não isto as vezes também depende Se apanhamos gente aqui a jogar tipo com amigos É obvio tipo que eles vão botar nos amigos Não vão botar em nós Não olha bem Ora bem Está aqui um amigo Oh Já gostei Não vou botar no amigo Bem eu agora só estou a complementar manos Porque para mim o meu deserto já estava feito Agora só estou tipo a adicionar tipo detalhes E os bosses está a correr bem? É Nossa vez É mais ou menos Mais ou menos Está fixe Pá só estou mesmo tipo a fazer tipo Como é que eu vou dizer Detalhes tipo de merda a bem dizer É mesmo assim Não é de merda mas São detalhes prontos E dois minutos eu ainda só fiz isto Olha por acaso eu não me posso queixar Já fiz muita cena mesmo Eu não Quer dizer estou a fazer uma cena que está a dar trabalho Estás a ver? Hum Ah o meu está Está bacanas Não está a melhor coisa de sempre Mas está bacanas Só que ainda não fiz assim nada de especial Estou a ver se está cair umas ideias No google No google Não O que é que está no google? Ok manos depois digam o que é caixa Sinceramente Kakashi 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 era do Naruto Sharingan A segunda cláudia o Kakashi era do Sharingan Eu não É Kakashi Sharingan Ah é Sharingan? Sharingan Olha eu digo já que eu não percebo um caralho disso Por isso não posso opinar Eu também não Eu não percebo um caralho do Naruto E não é Kakashi É Kakashi Não é Atashi 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 Não é Atashi É Itashi É Itashi Itashi existe Agora Atashi Atashi ali mano Pronto Sharingan Mas não tenho assim muito a fazer Sinceramente está a ganho Está a ganho Não é que eu É um desculpa Acho que sim Sinceramente Fora de tangas Sinceramente acho que está Olhas para isto e dizes perfeitamente que é um deserto Trabalhado Dá a perfeita imagem Travas numa foto isto Deserto Deserto man O pessoal não sabia dizer outra coisa senão um deserto Só porque não tem água Por acaso não tenho Não eu achei que ficou bacana O meu se tivesse mais tempo ficava mais bacana Ele também não está Pronto eu já fiz Está fixe caralho se fosse Está um deserto bacana mesmo Pessoal digam em que é que vocês estão no meu deserto Digam em imitação É MAIS Eu acho que ele estava a tentar fazer o templo do deserto Eu não vou dar mal porque tipo Eu aqui vou dar ok Porque tipo Pronto está um deserto Isto está um bocado mal Vou dar pulpo pronto Porque isto aqui estava a matar isso Olhem o meu Não está mal não venho Tem ali uma pirâmide Esqueci-me destas plantas Tem aqui um gajo com uma vigora Tem as plantinhas do deserto Tem os montes de areia que existem no deserto Tipo não acho que esteja mal Pronto está fixe mano Tem um suba PDRPX Um abraço para ti mano Olha também está fixe Vou dar good Vou dar good Está bom Eu olho e digo que está fixe Isto aqui é tipo que é uma fonte Está fixe Está fixe Está good Olha que para dar good é muito raro Olha aqui vou dar super poop Pelo simples fato de ter aqui erva Ah mas no deserto está a erva Sim é capaz de haver amantes Mas lá está Eu sou muito crítico Não Eu até ia dar o que Eu ia mudar Vou dar super poop Ele é sub PDRPX Ninguém lhe adoraço para ti Vou só dar super poop Porque só meteste catos As plantas e o piloto Só por causa disso Mas dava para ver que era um deserto Mas foi a ser deserto O meu mar de core este Pronto se a Claudia ia bem dizer vazio-se também Como eu Vou dar good Também dá perfeitamente para ver que é um deserto Exatamente igual Só se esqueceu das pontinhas e demais montes Mas está Está praticamente Teve a mesma ideia aqui O mesmo pensamento que eu Olha este está muito fixe Então não o vês Nós fomos feitos um para o outro Não agora fora de tangos Este aqui está bem engraçado Está mais ou menos Eu vou ter que dar Está um bocado simples Eu só vou dar ok Porque aqui está tipo é vazio Ele vazio-se mais naquilo Do que no deserto Mas aquele é capaz de ganhar Olhem para o que eu vos digo Não gosto Vou dar super poop Não gosto Também não curto Para mim Ou ganha o meu Ou ganha aquele que tinha aquelas casinhas Os digo Os garanto mesmo Olha isto Vou dar poop Não só não dou super poop Porque pronto se dá para ver que é um deserto Não é mas O básico É o básico Mas olhem para o que eu vos digo Ou ganho eu Ou ganho aquele gajo Ou este aqui Está muito fixe Este ficava mais fixe O que é que diz Por acaso está fixe Mas está muito vazio Mesmo assim vou dar um ok Prontos Porque está fixe Vamos lá manos Atenção Quem ganhou Ei ganhou o It Deve estar a brincar comigo ou o It Sim sei isto Não é possível Não mas também estava fixe o It Também ficou bacana ali a ponto Fiquei em segundo Vocês eram um poop Fiquei em segundo Não eu dei tudo Acho que foi tudo Não sei Então como é que eu fiquei em sexto amigos É lá pergunta-me Fala um resto pessoal se calhar Não não podes ver depois Isso eu fiz falso Vem vamos embora outro pessoal O It ganhou primeiro Eu fiquei em segundo Ficaste em que é Cláudia? Sexto? Sexto mas pronto Tivemos todas construções fixas Eu acho Não pensei em ganhar por acaso Num Desporto Ei Está a brincar com a puta da minha cara Por que é que só sai merda hoje? É foda desporto por acaso O deserto estava fixe mas isto mano Ok Tiago dá-lhe Esquece Já sei vou fazer aqui uma cena aleatória sei lá Eu ia fazer um campo de ténis Mas já não vou mudar ideias Bem eu acho que tenho mais ou menos uma ideia do que é de fazer Por isso se alguém quiser aproveitar o meu campo de ténis está a vontade Foda-se Estou a ver como é que escrevi a areia Olha Bola e bola Aqui está Cláudia Ah eu posso fazer a minha ideia não tem nada mal Vou fazer um campo de futebol Só que tenta ser mais rápido possível e fazer simétrico 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Foda-se como é que já passou um minuto? Vejo o tempo a voar mesmo 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 Sou retardada 1 2 1 2 Foda-se Estou estúpida O que é que foi? Dentro do mar De que cor ao chão? De areia É de areia É de areia Pronto foda-se eu estava a partir e estava a meter azul Isto para campo de futebol não dá muito espaço mas eu acho que não consigo organizar Talvez não é preciso ficar a melhor coisa do mundo mas ok Está a ficar pequeninho mano está a ficar pequeninho Oh fuck Só tem muito tempo A cena é que aqui tem que ser batarrado Então Não 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 Está quieto Então Então Eu tenho uma cena que me ajuda aqui Ok A partir Aquele botãozinho Do rato? Sim Para partir é mais fácil Estou a fazer uma merda de um campo de futebol simples não é? Imagina querer meter tipo os villagers e isso Como jogadores É Não sei vai ser foda Para a ideia que eu quero A baliza a baliza a baliza a baliza Acho que é aqui o meio Deixa eu ver Ah eu para ver o meio até nem me safer mal É o olho olha vai é o olho Tem pouco tempo de não estar aqui a contar blocos Também estou a olhar mais alguma coisa ao olho mas Até estou a acertar Ya Ora bem preciso disso Como é que se diz Ah está aqui Ué bem isso Matei a uéria É que os meus villagers estão virados ao contrário Porque eles nascem tipo numa posição depois tu clicas em cima dele e faz tipo look at me E eles olham para a posição em que tu estás É? É Vai lá deixa eu ver Olha para mim filho da pega Acho que assim ele não olha Ok mano este é o campo mais futebol pequeno que eu conheço Mas é o possível Quanto tempo malta diga-me ai que é para não perder tempo olhar para o tempo Um minuto e dois Um minuto e vinte e quatro Ui Tiago tens de despachar abelhote Rapido 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 Caraca este tem que ganhar mano Olha o trabalho que isto está dá É que o pessoal depois não dá o valor É o trabalho que as pessoas têm É Vejo os gajas desenhar um pênis Feito mano olha Legendary Para casa é assim Boa Boa vez é assim Vens uma pila Ganhas Elas olham uma pila Legendary Dois Não Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quatorze Quinze Seis Seis Ih só dá para ter quinze Ih que merda mano Ei Já fui Já fui Prontos Olha o meu ficou um campo de futebol com sete jogadores contra seis Mas porque não dá para meter mais Capoeira Brasil Caraté Caraté Ah não é capoeira Brasil Vou dar ok porque pronto não estão os meus necks no mundo mas está fechado Cargo mas então está uma merda Eu dei ok O que é isto? É rugby supostamente? Opa acho que eu te diga nem estou por saber o que isto é Pô parece rugby mas a oscaltos Eu vou dar pupa porque não sei o que é Não estou a ver mesmo O que é isto? O que é isto? É isto boy? Não sei mesmo não estou a falar sério Uma bola só Dá super pupa Não estou a ver tipo este chão e tudo É de softball Ah, não conheço amiga, desculpa lá. O que é isso? Ah, corrida! Corrida! Não, corrida! Vou dar, ok. Por acaso está fixe? Está ali a transpirar? Está fixe, está fixe. O gajo está a dizer running. Está fixe. Fosse se eu botasse para aí. Pum! Se isto é bom, meu campo de futebol... Legendary! Oh pai, eu não consegui acabar o meu. Se eu tivesse mais tempo, eu acho que conseguia fazer o meu. Eu também não conseguia acabar o meu. O tempo é fulido, por acaso. É mais! É fácil uma raquete. Eu vou dar Pup, porque acho que está boa da podre. E não está simétrico. Só não dou super Pup, porque sei que deu trabalho. Mas não está simétrico. Olhem aqui. Marca o gamer. Está muito bem feito, mano. Olha, as balizas estão sincronizadas e tudo. Pup, desculpa a palavra. Simétricas, nem sincronizadas. Simétricas, sim. Por favor, está boa da podre. Não gosto deste. Olha o meu. Estar a brincar para 5 minutos. Deu o meu. Está tudo simétrico, boy. A cena é que isto, tipo... Para ganhar vai ser... Legendary! GG! Caralho, toda a gente ali mesmo. Tipo, o melhor do mundo. Ténis, ténis. O que era para fazer era ténis. Mas olha, gostei. Até vou dar OK. Só... só... Só faltava ter aqui outras fitas. Faltava aqui uma fita branca. Aqui outra, aqui outra. Supostamente era surf. Ai, é brutal! Não, por acaso olha, a ideia está fixa. Aqui fora tangas. Olha, se tivesses mais tempo ficava melhor. Por acaso até... Eu até vou dar Pup. Não empurros o meu village. Estavas a brincar. Não, fora tangas. A cena ali das praias... 116 pontos, manos. Ora, vamos destruir os likes. Foda-se. 116. 116. Que puta, boy. 116 pontos, manos. Recordes meus pontos. Deus me livre. Vamos ao último. Manos, bora lá deixar o likezinho. Tentar chegar aí aos 10 mil likes neste vídeo, manos. 116 pontos. Foda-se. Awesome, manos. Mas acho que eu mesmo muito fiz. Awesome. Awesome, manos. A sério. Brutal mesmo, manos. Brutal. 116 pontos. Discoteca. É MAIS. É isto. É muito... Isto é bué hardcore. Só me criticam. Olha, vocês como são meus amigos, eu digo-vos já assim. Quem ficaram... Quem fizeram a puta de uma discoteca de dia. Dislike mesmo. O que foi a ter? Aí, mas vai ser mesmo foda uma discoteca. É. Por acaso vai. A cena é que não temos assim muito tempo. Foi não. Aí, manos. Uma discoteca. Estás a brincar. Os temas cada vez estão a ficar mais hardcore para fazer em 5 minutos. Eles, ora bem. 5 minutos. A vida. O que é que achas? É tipo, agora assim. Foda-se. Os temas antes, ora bem. Uma erva. Uma flor. Agora uma discoteca, mano. Um campo de futebol. Um campo de futebol não se faz em 5 minutos. Agora uma discoteca é 5 minutos. Isso não. Tá a fazer faixa, mas não vai ficar a melhor discoteca de sempre, não é óbvio. Fazer pior merda de sempre. Estou-te aqui a dizer. Eu este, nem na tablift fico. Opa, eu estou a ter trabalho no chão. Já vou pôr as cores. É, se não tiveses no chão todo numa mesma cor na discoteca. Se não tiveres luzes, estou a ter as cores, não. Normalmente eles não são. Assim, é aqui que nós como estamos tipo a caracterizar, não temos maneira de meter focos. Tipo luzes, já dá verde, já dá laranja. Já. Foda-se, deixa-me lá pensar. É que é muita foda, mano. Uma discoteca é muito foda. Para casa. M. 3 minutos. Estou lá com pressão em cima. É, eu também estou. Estás para evitar-me nós. Estou porque não me dá quase tempo para fazer nada, mano. Eu sei que não. Tive mais tempo, mano. Estou mesmo tipo presser. Tive mais tempo. É que anda a pressão. Ah por acaso é. Foda-se, eu fico mesmo tipo... Ah, a loucura. Quanto tempo, mano? Digam-me aí vocês. O que é isso? Eu não faço 6 minutos Só diz aí ao Tiago, podes olhar para o tempo Manos, acredita que faz falta E 2 minutos remaining É sério Eu disse Quando é que uma pessoa perde o tempo na merda simples? Caraças, caraças, caraças Vocês estão-se a safar? Mais ou menos Por favor, estejam calados É, e vejo um vídeo de silêncio Também me estou a concentrar, mas vai-se falando, não é? Vejo Isto aqui está muito bom para o meu lado Comenta mais ou menos É mais um minuto No outro lugar Foi bem-me do mesmo É, vai foda Eu nem ia pensar em fazer um DJ Caracas, mas não dá Foi não É muito pouco tempo Para discoteca é? Fónix O tema é muito Muito, sei lá É muito pouco tempo, já nem sei o que é que ia fazer Oh, 30 segundos Caga nisso Não ganho manos Eu também não Não sei Não sei vai Posso cagar mesmo Lembro-te que também não sabes como é que estás a ajudar os outros Sim mas Sim mas É mas sim Eu não acho que como eu tenha ficado pelo mundo Mas não ficou melhor, de certeza Onde está feito mano? Minha discoteca Puta discoteca aqui Pá não sei Não sei mais o que fazer É que o meu está uma merda É mas É mas Eu tenho um bloco Lordstone assim As cores Não, não mesmo Não Não Perfeito mano, perfeito Quem foi? Deixa eu ver Here is my penis É de madeira? Foda-se É de madeira É de madeira É de madeira Eu só conheço a história da piroca de pedra Olha assim já estou Já estou Pelos que eu estou a ver já estou a ganhar possibilidades De ganhar Exatamente Pronto Oh Claudio desculpa mas tenho que dar poop Desculpa a sério É por ser sincero Porque eu comparo o meu aos outros O meu tempo tanto de trabalho Uhum Eu juro Sou essa aqui uma placa a dizer assim Merda Eu lutava merda Merda Por favor boy Não brincos comigo Isto também caga Eu assim já começo a pensar como eu ganho Super poop Exatamente as pessoas Tá a música sozinha Ver as tuas Ninguém ganha Ninguém ali Eu não tive tempo de pô-las Ui brutal esta discoteca mano Dá mesmo para ver que é uma discoteca Brutalíssima mesmo a sério Caga toda Tem que ganhar Juro se não ganho Alta f4 Se não ganho Eu estava a pensar que a minha estava uma merda Mas comparado aos outros É uma beldade Eu pensei que a minha estava uma aposta Olha a minha Fose uma discoteca ao livre mano É uma discoteca gigante Ali um bar Eu fiz de conta como se estivesse dentro de uma discoteca Olha o trabalho que não deu Gigante mano É É É uma boa discoteca O que é isto? Brutal mano Também está muito fixe Adoras estas discotecas Está brutalíssima mano Vamos lá Vamos lá Oh Tiago a minha ideia foi tipo a tua Oh It's play Falta as pessoas Tá bem Eu tenho que dar poop Oh It lava mal Eu aposto que se estivesse 20 minutos Vocês são todos uns grandes carungas Fazem discotecas na rua Ao invés de fazerem Eu senti o passado como eu estava a fazer Exatamente Em terceiro É merecido Mesmo assim ficaste em terceiro Não foi nada mal Ganhei dois Foi brutal Aquele lá bocado é que foi 116 pontos Mesmo aqui a discoteca Até acho que é merecido Porque foi só o trabalho que tive Os primeiros pontos que eu Está fixe Aonde? Não não fiquei Eu tive 70 Ficaste com os mesmos pontos Que o segundo lugar Ah pois é Mas prontos Mano espero que vocês tenham gostado Aqui de mais um Build By Dawn Eu no primeiro fiquei em segundo Não foi é o It's? E ficaste em primeiro Acho que foi Ou eu fiquei em terceiro Qualquer coisa assim O It's ficou em primeiro Depois eu ganhei 116 fucking pontos E depois ganhei outra vez aqui Com a minha discoteca Bah Miss Manchu Se espetem aí It's playa-mos Espero que tenham gostado Deixa o seu like e fui Manos já sabe Deixa aquele likezinho Um grande obrigado a todos que assistiram Espero que vocês tenham se divertido mais uma vez Desta vez gostei bastante Claro ganhei Tem que gostar né Bah manos um grande abraço Fica bem amanhã no vizinho Ao meio do e-mail Não se esqueça de deixar aquele likezinho Fica bem e fui Tchau 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 Tchau